Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa peça. Olha que lindeza! Sempre buscando novidade. Eu vou ensinar a fazer o molde G, mas já está disponível o M também, ou seja, M e G está em PDF. Tá? Quem tiver condições de imprimir, imprime, quem não tiver, vai estar as medidas também lá, que dá para olhar até pelo celular e desenvolvendo. Quem quiser o GG, gente, basta acrescentar o G, né? Fazer um pouco maior. Tá bom? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Tem muita gente mandando, Lul, está aqui meu WhatsApp para entrar. Para a gente, esse grupo não é do WhatsApp, esse grupo é do Facebook, é um grupo fechado. O link está aqui abaixo. Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo. Só um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se você tem interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal e peça participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá? Que isso ajuda bastante. Muito obrigada a todos vocês, meus seguidores, pelo carinho. E me sigam no Instagram. Aqui embaixo estão os links das redes sociais, de algumas também que eu indico. Então, um grande beijo e vamos começar. Vocês vão cortar um retângulo de 15 por 19,5 centímetros. Vamos começar. Aqui, desse lado, fica a parte do nariz. A parte central. Vocês vão entrar aqui 3 centímetros. E vai descer 6. Aqui, na lateral, vai descer 4 centímetros. E vamos fazer isso. Onde eu marquei 3 e marquei o 6, eu vou riscar. Pronto. Vou encontrar o meio. Aqui tá dando 6,5, então é 3,25. Vou subir aqui meio centímetro. E vou fazer uma pequena curva, olha. Tomando como base esse meio centímetro. Se você não tem essa habilidade, usa essa tampa, que é de um pote de margarina de 500 gramas. Só é colocar aqui, olha, e riscar. Tá? Coloca e risca. Agora, onde eu marquei 3 e marquei 4, eu vou fazer uma ligação também aqui. Pronto. Vou encontrar o meio. Aqui deu 12,5. 6,25. Eu vou descer um centímetro e meio. E vou fazer isso aqui. E vou fazer isso aqui. Agora, eu vou fazer uma pequena curva, muito leve aqui por cima, olha. Assim. Tomando como base, menos de meio centímetro. Quem quiser, pode também fazer isso, olha. Coloca. Pode ver que fica certinho. Aqui de uma ponta ao outro e aqui também. Tá? E vai só arrumando um pouquinho aqui, assim, ó. E fazendo. Assim, ó. Tá? Faz desse jeito que dá certinho. Aí tá o quê? Agora, vamos subir aqui 8,5 cm. Na lateral ainda. 8,5 cm. Vamos entrar 4,5 cm. 4,5 cm. Vamos subir aqui 2,5 cm. Na parte da frente, né? A parte frontal. 2 cm. Agora, vamos fazer isso. Vamos marcar dos 2 cm a 4,5 cm. Fazer isso aqui. Vamos encontrar o meio. Aqui deu 10,5, então é 5,25. Vamos aqui entrar com meio centímetro. Subir aqui, ó. Meio centímetro. E vamos usar isso aqui também. Acho que fica melhor pra vocês, né? Olha, e só dá uma arrumadinha, ó. Porque como essa tampa, ela é menor, né? E a gente dá só essa arrumadinha aqui, ó. Pronto. Fica assim. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos marcar, daqui da onde eu marquei 2, dessa base pra cá, 7,3. Menos de 7,5, tá? Isso é só pra gente ter uma base, gente. 7,3, aqui. Da onde eu marquei 8,5, eu vou fazer assim. Isso aqui eu tomo como base, tá? Pra colocar a régua. Então, eu vou riscar 12 cm. Até aqui, ó. 12 cm. E eu vou agora pegar dessa marcação dos 12 cm e descer até 4,5 cm. Só é riscar. Pronto. Agora, aqui eu vou encontrar o meio. Aqui deu 12, né? Então, é 6. Eu vou entrar aqui com meio centímetro. E vou fazer essa famosinha assim, olha. Vai só... Olha, eu prefiro fazer isso aqui até, porque essa aqui é muito grande, né? Olha. Assim, gente, tá? Essa aqui também, vocês vão encontrar o meio. Deu 10,5. Então, vai ser 5,25. E vou aqui também... Subir aqui meio centímetro. Agora, essa aqui, se eu quiser usar, eu dá pra usar, porque é menor essa marcação. Olha, eu só faço fazer isso aqui. Eu faço isso. Tá? Pronto. O molde está pronto. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Esse é o tamanho G, tá? Então, eu estou usando o tricoline de algodão. Tá aqui o molde. Aqui é dobra do tecido, né? A parte do nariz, não. É a parte central. Vocês vão colocar no tecido e riscar em toda a volta, do mesmo tamanho, tá? Claro, aqui é a dobra, né? Olha. Aí, ó. Aqui é a dobra do tecido. Você vai colocar aqui e vai riscar, tá? Do outro lado... Risca também. Só essa parte aqui, tá? Quando você riscar a primeira vez aqui, você já corta as duas peças, né? Tá? Deixando a sobra de costura pra essas partes aqui. Por quê? Vocês vão costurar por cima do risco. Porque isso facilita bastante, tá, gente? Essa aqui tem que marcar os dois lados. Aqui em cima, na parte do nariz, só um lado. Porque passa a costura daqui e pronto. Assim eu fiz na outra, olha. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou passar uma costura aqui, olha. Bem em cima desse risco. Observe que eu deixei a sobra, né? Pra costura. Aí, aqui... Eu vou fazer isso. Olha, faço assim. É muito importante que a mesma sobra de costura que vocês deixam de um lado, deixem do outro também. Que é pra quando juntar as peças, essas duas, assim... Olha, dá certinho, tá? Os riscos. Aí, eu vou fazer isso. Olha, eu vou pegar aqui a pontinha desse risco, faço assim. Aí, eu faço isso. E vou fazendo assim, que ela é meia curvadinha, né? E vou costurar. Vou fazer desse outro lado e fazendo essa peça também, tá? Vou juntar... Essas pences. E aqui também, vou costurar, ok? Então, fiz as costuras. Aqui na parte do nariz também. Tá? Ficou assim. Olha. Essa outra fez igual também. Agora, vamos colocar direito com direito. Aqui. Coloco uma costurinha pro lado e a outra pra outra. Olha, eu tô colocando aqui na parte do nariz, na parte de cima. Direito com direito e vou colocar o alfinete. Aqui embaixo, olha, eu já marquei o meio também. Aqui, ó. Tá? Marquei o meio aqui também. Na parte inferior, né? E tô colocando as marcações. Colocando o alfinete. Observe. Nós vamos deixar uma lateral aberta, olha. Olha como é que tá aqui. Tá? Tudo certinho, olha, com as costuras. Aí, nós vamos fazer isso. Vamos juntar aqui. Assim. Olha como é que tá. Aqui embaixo. Tô juntando e vou fazer assim. Pezinho de máquina vem, né? Para aqui, olha. Aí, continua aqui por baixo. Que é essa parte aqui, olha. Parte do queixo, né? Vem e termina a costura aqui. Assim, ó. Sempre com o pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0,75, tá? Máquina doméstica. Como esse lado aqui vai ficar aberto, aí eu vou continuar aqui. Pezinho de máquina, tá? Vem e termina aqui. Eu vou começar por aqui, por cima. Parte do nariz, venho. Teixo uma lateral e continuo. Deixo só essa lateral aqui aberta, tá? Olha, eu vou costurar com a linha escura aqui em cima, que é para vocês visualizarem melhor. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vem 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 e termina com retrocesso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que é feita a costura, olha. Observe aqui, eu venho até aqui, aí eu desço com o pezinho de máquina sempre, tá? Agora é cortar esses cantinhos, dar um pique aqui. Assim, pra pegar bem o formato, tá? E agora eu vou desvirar, passar a ferro e já mostro pra vocês como ficou, ok? Gente, já desvirei, passei bem a ferro e fiz uma costurinha que eu sempre faço, né, nessa parte superior e aqui na parte inferior. Costurinha rente é aquela que faz bem próximo a outra costura, tá? Agora, olha como é que ficou. Olha as laterais como é que fica aqui, ó, assim, tá? Agora vamos colocar o elástico. 22 centímetros, duas peças, número 6, tá? Agora só é fazer isso aqui, ó. Coloca o elástico e dobra. Olha, essa dobra aqui é de um centímetro e meio. Aqui, ó. Tá? Vou passar uma costura, prendendo, né? Vou fazer isso na outra lateral também. Claro, né? Aí vou dar esse nozinho assim, olha. Boto um por baixo, outro por cima. Olha. E esconde esse nó aqui dentro. Tá bom? Aí já mostro pra vocês ela prontinha. Então, gente, máscara pronta. Ficou lindíssima. Olha só. Tá? Agora deixa eu dar aqui o tamanho, né? Vamos lá. Olha, daqui pra cá ficou 12 centímetros e meio. Tá? A altura... 15 centímetros e meio. Essa parte aqui, 11 centímetros. E aqui embaixo... 11 centímetros também. Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como fica no... rosto, tá? Então, gente. Tá aqui a máscara. Olha que lindeza que ficou. Olha aqui. Tá? Então, aproveite bastante. Deixe seus comentários se gostaram. Muito obrigada e até o próximo vídeo. e agora eu vou ficar no canal, j camping de YouTube' é, pessoal, isso me dá pra você ver. E aí, pessoal, eu vou esperar vai ficar todo o próximo vídeo. E aí, eu vou passar.